Nós estávamos nas drogas, na prostituição, na perepita, fazendo coisa errada E hoje nós estamos aqui descansando na graça do nosso reino salvador Então ele é o nosso descanso, mas logo depois do descanso vem a festa da Páscoa A Páscoa simboliza, ela é o livramento dos primogênitos do Egito Quantos não conhecem? Na Páscoa não tinha chocolate Na Páscoa não tinha coelho da Páscoa Mas na Páscoa existia a morte de um cordeiro de um ano perfeito, sem mancha, sem defeito E o sangue daquele cordeiro, ele era passado na batente Aleluia da casa dos judeus, porque a meia noite o anjo da morte iria descer no Egito E a casa que o primogênito não tivesse a marca do sangue, ele seria morto E graças a Deus, Paulo disse que Jesus é a nossa Páscoa O sangue dele nos garante entrarmos nas mansões celestiais E estarmos vivendo e desfrutando a salvação aqui na terra A terceira festa é a festa de Pentecoste Mas para que essa festa se cumprisse Jesus teve que ressuscitar das mansões dos mortos Por isso ele é a nossa primícia Ele é a primícia de todos que morreram Lázaro morreu Ressuscitou a ordem de Jesus Cristo Mas ele tornou a morrer de novo O filho da viúva Inaim Ele estava ali em cima daquele esquife Jesus parou o velório e disse assim Menino, levanta daí e começa a andar O menino se levantou Passou alguns anos O menino morreu de novo Mas o nosso Jesus morreu na cruz do Calvário E ao terceiro dia Ninguém tirou a vida dele Ele deu e ele tornou a tomada de novo Ele, a outra vez do Espírito Santo Levantou daquela tumba vazia E levantou e subiu para o céu E levou lá em cima Uma cela Que aquela cela nos condenava a ir para o inferno E ele disse assim Pai, a todos que creem Eu vou rasgar essa cela E vou levar para morar comigo Onde é o céu? Então, esse batismo com o Espírito Santo Ele só pode ser dado por Jesus Porque primeiro Ele morreu na cruz do Calvário E em segundo Ele ressuscitou Se Jesus não houvesse ressuscitado Não haveria profecias Não haveria cura Nós morreríamos com a nossa doença Ficaríamos o inferno Mas graças a Deus Jesus disse assim Aos que crêem Em meu nome expulsarão o demônio Em meu nome Colocarão a mão sobre o inferno E eles serão curados Em meu nome Falarão novas línguas Em meu nome Se beberem alguma coisa mortífera Com veneno Se alguém para levar Fazer um laço de morte para você Ele vai cair E você vai continuar de pé Andando na presença do Senhor Dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Rei Aleluia Louvado seja Deus Escute isso Aleluia Uma mulher Aleluia Ali na África Ela era uma das maiores bruxas Ali no país E a filha dela ficou doente Aí sabe o que aconteceu? Ela chamou todos os bruxos Daquele lugar E disse Vamos fazer uma vigília Para minha filha Ser curada Para que ela venha A tornar a ter vida de novo E aí meus queridos irmãos Aquela mulher Ela tinha uma empregada E Deus disse A senhora Para que use o pastor Que evangelizou você Para ir lá Orar por a filha Daquela bruxa E aquela moça Prontamente começou a orar Começou Aleluia A dizer Senhor Usa o teu filho Usa o teu filho E os bruxos lá dentro do templo Clamando a Satanás Para ressuscitar aquela criança E Satanás não ressuscitava Porque Satanás nunca ressuscitou ninguém E nunca vai ressuscitar Porque o único que pode ressuscitar É Jesus Cristo E eles já estavam lá madrugada Passaram de uma hora Passaram de três horas E foram pedindo Satanás ressuscita essa criança E a criança Deitada em cima de uma mesa Quando foi de madrugada O anjo do Senhor Apareceu O pastor Que evangelizou Aquela ex-bruxa Empregada daquela bruxa E disse assim Olha Vai lá no templo dos bruxos Porque eu vou te usar Naquele lugar Ele pegou uma bíblia Bem surrada Ele foi com o sapato dele furado A roupa dele costurada Chegou naquele lugar ali E começou a entrar 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 E disse assim Olha Deus me mandou aqui Para orar pela sua filha E a bruxa disse assim Olha Você não vai orar pela minha filha Porque Satanás Ele vai ressuscitar ela E eles clamando 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 Ele disse assim Para com essa baboseira Vocês estão clamando aí A hora Se esse Satanás Não curou ela Mas olha Olha o que Jesus vai fazer Ele disse Menina Em nome de Jesus Levanta daí agora Ela se levantou A bruxa com os outros Buscou para o joelho E disse assim Sou Senhor Deus Sou Senhor Sou Deus Só Deus É o Senhor Todos entregaram As suas vidas Para Jesus Cristo O meu e o teu Jesus Ele está aqui Aleluia Louvado seja Deus E Ele veio Para te dar uma bênção Ele veio Para te curar Ele veio Para te escutar O judéu O judéu Na festa de Pentecoste Eles ofereciam 17 quilos De varinha Todo ano Matavam aqueles animais Cordeiros E hoje E hoje Aleluia Esses dois pães Simbolizam A salvação Entre os judeus E entre os gentios É por isso que eu e você Somos salvos Porque o nosso Deus Não faz acepção de pessoa O nosso Deus salva Paraguai O nosso Deus salva japonês O nosso Deus salva brasileiro O nosso Deus salva americano O nosso Deus salva asiático Salva islamita Salva iraniano O nosso Deus Todos aqueles Que abriram o coração Para Jesus Que os jovens salva Escreve o nome No livro da Bíblia Esse Deus Ele é amor E aqueles dois pães Com fermento Simbolizam Aleluia As nossas vidas Com os nossos pecados Porque aprendam uma coisa O batismo com o Espírito Santo Ele não tira pecado de ninguém Você continua sendo usado por Deus E batizado com o Espírito Santo Porque Jesus correu na cruz Ressuscitou Mas dentro de você Ainda há o fermento Mas o que é mais lindo Ele é Líticos 23 E o versículo 18 Diz assim Que após oferecer Os dois pães com fermento Ofereçam também Sete cordeiros Dois carneiros Um novilho Ofertas de manjares E de mações Ou seja Ainda que você tenha pecado Ainda que eu tenha pecado Aleluia Nós já estamos de pé Diante de Deus Por causa do sangue Do Cordeiro de Deus Que tirou o nosso pecado Não é pelo meu mérito Não é pelo teu mérito Que você está No processo de você No peito de Jesus Eu sou crente Eu sou super crente Porque senão você vai cair Sempre reconheça E você está de pé Aleluia Por causa do sacrifício De Jesus Aleluia Mas no ano 70 Da nossa era O templo de Jerusalém Foi destruído Pelo imperador Tito Foi acabado E os judeus Já não poderiam mais Ir até o templo Para levar As suas primícias Para levar O homem Da farinha Os 17 quilos Então até nos dias de hoje Os judeus Tem por costume No mês Aleluia Da festa Aleluia De Pentecoste Eles se reúnem Nas suas sinagogas Que são as igrejas dele E ali Eles leem O livro de Lute Eles leem A capítulo Aleluia 19 E 20 De Êxodo Aonde nos revela Quando Deus Disse assim Moisés Moisés Fala para o povo Se santificar Porque amanhã Eu vou descer No Monte Sinai E eu vou dar Os mandamentos Para o meu povo Então toda A festa de Pentecoste Os judeus Se reúnem Na sinagoga E eles leem O livro de Lute Eles leem O capítulo 19 Versículo 20 Eles comem Alimentos Derivados de leite E eles também Comem Dois pães Fletos com fermento Mas quando eu olho Para esse ritual deles Eu lembro Nos dias de hoje Que o povo judeu Nunca assimilou Aleluia A vida de Jesus Até aqui na terra Eles nunca quiseram O salvador Jesus Cristo Porque João Escreveu Em São João Capítulo 1 Versículo 11 Que Jesus Ele veio Para salvar os judeus Mas os judeus O rejeitaram Mas a todos Quanto o receberam Deus Deu o poder De serem feitos Filhos de Deus A todos Quanto crerem No nome De Jesus Cristo Aí meus amados irmãos Eu vejo que eles estão Ana paisana Numa missa Eles já estão Tchau